Planalto, a orquestra continua desafinada. No fundo, no fundo, me confundo e vou ao fundo. O povo, me salva, que torneio! Tá bom, tá bom, eu sou você, mas quem é que vai me salvar? Era uma vez, né, um saloon chamado Brasil. Ei, gracinha, uma dose dupla de congelamento. Ai, que coceira na pembada. Arzildo no País das Maravilhas, no pagode do...